Da você aí que achou que mal hotpants não ia ter as propagandas, alguns brindes pra você aí que tá cansado, não acha que ninguém te valoriza. A mal hotpants production diretamente com o site actionpn2.com Está sorteando duas baquetas, duas palhetas da Macbeth, a EVA do Tom Delonge, o cara. A frase mais criativa, a foto mais criativa, criativa mesmo, você que acha que é fotinha de burro que não serve, criativa mesmo, sai do seu coração mesmo, você se sente mesmo, que é Tom Delonge, a EVA diretamente, as duas melhores fotos correrão essas duas palhetas, né? Perdida, vamos participar aí, pessoal, apoio do stripper, vai aí, por favor. Tchau, tchau.